Olá, bem-vindos à nossa aula de Segurança Pública. Hoje nós vamos abordar o tema da diminuição policial. Esse é um dos grandes problemas da segurança pública no Rio de Janeiro atualmente, a diminuição do efetivo policial. Essa diminuição ocorre devido à morte de policiais, devido aos acidentes que os policiais sofrem em serviço, devido às baixas psiquiátricas. Hoje muitos policiais estão em desatamento de estresse pós-traumático, porque vivemos em estado de guerra, e também devido à evasão de policiais para outras carreiras. Isso tudo causa uma diminuição no efetivo policial e um aumento dos índices de criminalidade. Quanto menos repressão policial nós temos na rua, mais a mancha criminal se expande e mais os índices de criminalidade tendem a aumentar. Mas existem soluções para cumprir o problema da diminuição policial. Nós sabemos que o Rio está sob intervenção federal e precisamos empregar todos os meios necessários para solucionar esse problema da diminuição do efetivo policial. E existem técnicas para que a gente possa fazer isso. Nós temos hoje grande número de policiais que estão, por exemplo, cedidos a outros órgãos. Cerca de 4 mil policiais hoje estão à disposição de outros órgãos e à disposição de políticos. Portanto, fora das ruas, longe da repressão policial. Nós temos também uma quantidade de milhares de policiais que hoje estão realizando serviço administrativo. Então, o que precisamos fazer? Primeiro, chamar esses policiais de volta ao serviço ativo. Todos os policiais que estão cedidos retornarem ao serviço ativo nas ruas, combatendo a criminalidade. Podemos também pegar esses milhares de policiais que estão realizando o serviço administrativo e substituí-los por militares das Forças Armadas. Colocaríamos os militares das Forças Armadas realizando o serviço administrativo nos batalhões e delegacias e liberaríamos esse contingente para combater a criminalidade nas ruas. Com essas duas medidas, nós temos diretamente um aumento no efetivo policial e um aumento na repressão policial, diminuindo os índices de criminalidade. Como eu sempre digo, segurança pública é uma ciência e como o qual deve ser tratada. Muito obrigado. Obrigado.